Porque marcou a minha vida, Monstros S.A. do Playstation Eu tenho um fato aqui sobre Monstros S.A. que quando eu era pequeno eu tinha medo Mas não o medo do filme, medo do teaser do filme Não sei se vocês já viram, mas tipo, eu lembro quando eu fui ver a... como é? A... 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 a nova onda do imperador Daí tinha um trailer do Monstros S.A. nele Que falava assim, depois que vai dormir, Monstros Drown aparecer, não sei o que Daí eu ficava cabrego com aquele trailer Desde a primeira hora de dormir no mundo inteiro As crianças sabem que assim que seus pais as colocam na cama e apagam as luzes Monstros escondidos no armário estão prontos para aparecer Só que depois que eu fui pro filme, eu adorei E depois que eu descobri na casa do meu amigo, tinha um jogo E o engraçado é que o jogo não seguia a história do filme, né? Eram, tipo, missões, né? Tinha que fazer susto nos robozinhos e tal Fazer energia e tal, pra liberar o resto das fases e tal Só que ainda assim, tinha aquelas cut-sins do próprio filme mesmo Que, tipo, quando passava tal parte Tu ia lá e eu achava isso daora demais E depois de ter assistido o filme, tipo Eu assisti o filme, bah, beleza e tal Tempo depois, fui lá e joguei o jogo Aí, pô, deu aquela volta, mano, preciso ver de novo Só que, na época que eu joguei Eu tinha... olha como é triste, mano Eu tinha VHS, né? Era só fita que tinha que botar E tal E a locadora aqui de perto Tinha migrado já pro DVD e tal E eu assim, ah, tem monstros S.A. pra... Tem monstros S.A.? Daí ele falou, tem pra... Pra DVD E pra VHS? Não tem Só que daí depois o cara me ligou Daí ele conseguiu pedir lá Daí ele mandou Toy Story 2 e monstros S.A. só pra eu alugar Pô, gente boa pra caramba e tal Eu lembro Eu lembro Ficou marcado isso na cabeça Mas mesmo que aquele jogo era bem diferente Até porque fazer um jogo baseado na história daquele filme Eu não consigo... É, tipo, é diferente do Toy Story Não sei, né? Tem gente que ia conseguir fazer e tal Até... até daria pra fazer Mas as missões eu lembro que era mó da hora lá Tinha que coletar os suquinhos verdes lá Pra alimentar a fúria dele Pra poder dar o susto e tal Que era... O engraçal lá o Michael Aí eu lembro que depois de cada quatro fases Não tinha chefão, né? Eu acho que não tinha chefão Pela minha memória aqui Mas tinha tipo Enfrentar o Randall em descidas assim Tipo, Mario 64, né? Após a coisa, pinguim Daí tinha derrapando e tal Aquilo lá eu achava bem da hora e tal Era frenético ali, ó Meio grau adrenalina louca, mano Eu também não lembro se eu fiz 100% Que nem eu fiz no Toy Story 2 Naquele jogo Mas, enfim, era um jogo muito da hora Que me dá vontade de jogar de novo Mas não tanto vontade quanto outros aí Porém, entrando daqueles jogos Que marcaram a minha vida Porque eu lembro que eu também zerei ele Numas férias de julho Lá em 2005, provavelmente Que eu tenho um bloco de nota Eu não peguei agora Mas eu tenho um bloco de nota guardado Onde eu marcava exatamente O dia que eu zerava cada jogo, sabe? Tipo, a hora Eu acho que a hora e o dia, tá ligado? E as vezes quem tava comigo na hora Também assinava, tá ligado? Olha como é que eu arrumava Eu lembro que eu tinha do... Quase todos os jogos da Disney ali Eu tenho anotado e tal O dia que eu passei e tal Era muito da hora Eu tinha essa mania engraçada e tal Por causa do meu pai Mas, enfim É isso aí E se vocês gostaram do vídeo É... Pode deixar o gostei aí embaixo se quiser E eu vou estar recomendando aqui Um vídeo pra vocês E esse foi o porque Marcou a minha vida Mostra-se-se-á Scream Team Creio que é Scream Team O... Subtitle dele É isso aí Um grande abraço Cabeça aí Falou!